Vem, 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 vem É o DJ Sotinho, aí cê gosta, né? É o DJ Sotinho, aí cê gosta, né? Esse é o DJ DS, a nova moda tá lançando O DJ do parli piranhão da safadeza Quando ele solta o beat você se molha no fita E depois do parli não pode soltar bucita 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 Vem, 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 vem Esse é o DJ DS, a nova moda tá lançando O DJ do baile, piranhão da safadeza Quando ele solta o beat, você se molhando e fita E depois do baile, não pode soltar buceta 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 E depois do baile, não pode soltar buceta